Quatro garotos acharam que a rua Mutum, no setor Santa Genoveva, seria perfeita para bater um vôleizinho debaixo de chuva. Ideia arriscada. O cenário é sujo, com possibilidade de raios e doenças. Mas foram os jovens inconsequentes que salvaram uma picape que tentava atravessar a rua. A caminhonete e os ocupantes acabaram resgatados pelos moleques. Um pouco mais para baixo e o resultado poderia ser trágico. É muito mais fundo. Não muito longe, no setor Chácara-São Joaquim, a água entrava pela fresta do portão. Fora da casa, na rua, a cena era assustadora. Um rio de correnteza muito forte. Na casa, mora uma família com duas crianças pequenas. No outro extremo da cidade, na região oeste, um cenário também assustador. Uma corredeira no Jardim do Cerrado 1. A água já está quase invadindo na minha casa. Está quase. No setor centro-oeste, antiga fama, a água quase encobriu os vasos de planta numa rua comercial. A cena agora é na rua Carlos Cunha, no residencial Morumbi. Outro rio de corredeira. Aqui dá para pegar peixe. Peixe grande ainda. Como a região é de morro, a água corria numa velocidade impressionante. O portão, onde é aqui em frente, está enchendo de água. Tempestades como a de ontem são normais nesse começo de outono. Essa de ontem só foi um pouquinho pior, resultado do clima. O que não muda é o despreparo da cidade para enfrentar a situação. Nós temos uma alta impermeabilização do solo e também uma ocupação da cidade de forma horizontal. Acaba que essa expansão da cidade vai ocupar áreas lindeiras, cursos hídricos, que são bastante influentes no território goianiense. E também estamos vivendo eventos de mudanças climáticas. E esses eventos de mudanças climáticas causam eventos extremos, que são essas chuvas. Cada vez mais elas têm um grau maior, um volume maior e um curto período de tempo. E isso vai gerar um impacto muito grande para um sistema de deranagem, que não é adaptado para essa quantidade de água, somado junto a esse aumento da impermeabilização do solo. O David é membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. E acredita que os donos de imóveis poderiam ajudar a cidade, não concretando quintais e calçadas. Você vai colocar, em vez de utilizar o concreto, você vai colocar um piso drenante. Então a prefeitura pode criar mecanismos para que a construção civil adote métodos que contribuam na drenagem, até mesmo dentro do espaço do lote. Só agora, aos 90 anos, Goiânia está preparando um plano de drenagem da cidade para enfrentar esse drama das chuvas. Esse primeiro projeto foi encomendado pela prefeitura à Universidade Federal de Goiás. O plano de drenagem, que é uma lei complementar ao plano diretor, que é essencial para estabelecer metas de curto, médio e longo prazo quando se trata da drenagem, quando a gente olha nesses problemas que as chuvas, essa grande quantidade de água, vem afetando a cidade.